Quando ninguém está no ringue, knock out! Quando fala mal de mim, knock out! Quando te metes com o Kinga, acredita que é fudido, tu vais ser a batir, knock out! Quando ninguém está no ringue, knock out! Quando te metes com o Kinga, acredita que é fudido, tu vais ser a batir, knock out! Knock out! Knock out! Knock out! Bem dia! What up, what up daqui a Malabá! Isto é a Liga Knock Out! Passa um barulho! Boa! Toda a gente mascarada! Dá só uma giratória! Não, esconde, esconde, esconde! Está ali um? Esse evento devia ser patrocinado pela DGS! Toda a gente com gel para limpar as mãos na mão! Pelo menos eu tenho o meu, sei que vocês têm o vosso! Não preciso mostrar, não preciso mostrar! Só que o meu chega! Represento! Estamos aí! A minha esquerda! Contraditório, mano! Stubal 2G5, mano! A representar aí! Passa um barulho! Minha direita! Flip 4G5, Massama, a representar! Mesma cena da outra batalha! Oh, caralho! Já avisou! Estamos aí! Uma bolsa tem uma moeda de 50 centimos! Vai rodar à minha direita! Dália! Estás confiante? Sempre! Dália! Cara! Com ou sem máscara! Croa! Olha! Pode ser eu! Bora! Vais tu o primeiro? Vou o primeiro! Bora lá! Então rodou a moeda! Para quem em casa não percebe aqui o esquema! Rodou a moeda! Girou! O homem pediu caras e o coroa! À esquerda escolhe! Vá, avança a cadeira aí! NOCAL! Bora! Eu vou ser honesto! Até curto da tua métrica! Mas a forma que metes a tua letra no beat não está simétrica! Sim! É um L-SA-E da minha frente! Mas um L-SA-E da equipa B! Não pera! Tu és um L-SA-E da minha frente! E não acabas a batalha lesionado na equipa B! Come on! As tuas rimas não têm reação parece que falas noutra língua! Come on! Cais da cadeira da sala azar teu! E não é por caíres que és mais underground que eu! Ou se calhar tu... Cais da cadeira sala azar o teu! Que significado de underground é ser menos conhecido que eu? Underground é quando ficas fiel ao teu estilo de raiz! Mas tu estás com as ideias trocadas desde te meteste com aquela brasileira como aquele teu filho está na net diz! Não sabe? Fodes à distância porque és um pau mandado! E esse não volta! Fica com essa atriz! É triste! Mas é normal seres um bolo fofo com tanta farinha no nariz! Bora caralho! Bora! Um bolo fofo com tanta farinha no nariz! Beste! E se me divides com o bolso de fora? Não é porque não tenho dinheiro! Porque esse eu guardo no bag! Queres saber o chá? Não estou a falar de chá mas já levaste teabag! Teu flow está preso tipo tibete! E é-te se for no bolso e a supor que o teu nome é teabag! Agarrar o bolso! E se queres bifar vais bifar sozinho! Eu não te ouço nem trela! Vais ficar a falar sozinho! Demoro mais a responder que o Cardoso e o Varela! Brincadeira! 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 Sabes porquê? E sabes porquê que eu não te vou responder? Porque tu és o tipo de rapper que só chupa! Rappers fodem-te violentamente! És uma grupe do Rap Tuga! Tu anseias! Tu anseias! Dar mix como o Ozeias! Mas não te mixas no meio dos rappers! Tu és mais bem-vindo nas plateias! Porque na sombra é mais fácil falar de pancada! És um comentador de bancada! Tu investes no Rap, mas o Rap em ti não banca nada! Dá-te com os pés, com o Nami, ou com os tsunamis! Bacanada! As tuas qualidades, bacanada! Parece que estás a falar greco, por isso eu chuto para o buraco como em Sparta! Ahhhh! Chante! Tá bom! Quantos séculos para irem estudar a minha ira? De Marte com ars da Síria, deus da guerra à mídia! Sabe que eu rasgo a sina! Faço para estar acima, tu fazes para estar assinar! Passes que eu traço a sina! Caças carcaça mini! E fácil não faças birra! Com frases tu fazes sida! E a próxima vez quiserem dizer que ela é o Rei! Saibam que eu tenho o Rei na barriga! É só a introdução! Passa a palavra! Ehhh! Não é preciso estar só de tocarrem as mãos para não darem esta grande dinâmica do movimento! É se mambé é evento contra o Covid-19! Mete também nos nossos dedos! Bonshell! Não dá para andar! A máscara é verdade! Carrega-se de tuba! Bora! Era aí que tchau-me por a máscara! Quando passas aí o coronavírus! Ajeita bem aqui na barbiche. Aqui na barbiche, não é? Olha aí, não encaixa na área. É do gol, rapaz. És levado ao colo pelo Wayne. Não venhas mandar serradura na malta? Mas o que levou ele a pensar que tenho que ser eu a te lavar pela assadura na fralda. Eles dizem contra, entra com punch para causares algum efeito nesta sala. Mas a melhor maneira de começar esta edição é de pé direito na tua cara. Os teus flores saem fora do compasso e encontram o Cristóvão Colombo com os índios. Por isso embidos não fica à espera que tu mates. É preciso tu tê-los no sítio. Querer batalhar me mostra que és a inocência e exímio. Tens a esperteza de um cão mas a inteligência de um símio. Mola, bá. Estes putos bebem tanta lina e absímio que já nem têm aí o cérebro limpo. E não podemos questionar a demanda deles dito à moda. Vai na volta, somos cépticos. E assim se promove mais uma da foca que só se foca em ter buécliques. Apresenta-vos a ofada de ar fresco da nova escola que nos sufoca com adlips. Mas este flap é só lerdo. É mais um flop de pressa lerpa. Deixa o teu corpo como o teu estilo. Cheio de buracos para essa lepra. És prova que o homem branco é um privilegiado nesta terra. e se trouxer brancas na edição fazem-lhe jurado desta merda. Com essa cara de macaca aposto que és filho do bardoque. Com o braço direito é o cutime. Já o braço esquerdo é... Primo do garrote. Vim do sado à vossa beira só para rir-me do pagode. Vieste de um casal da reira mas é mais casal da eira pois és tinto como o vinho do pagode. Fogue! O Cardoço. Veio até ao par temático que trouxe os ninos a galope. Vais sentir que és algo fácil destes tiros de zagalote. Toda uma passa-me pelo estreito. Como os caminhos que dão a gode já tu vais mingulir em seco. Não digas sim, chupa logo. Isto é o mumble rap. É boa maneira de me causares repúdio. És um gajo dúbio. Do tipo que vive nas vivendas mas ao sábado é o rapaz subúrbio. Mano quem és tu para me vires bifar ou para causar distúrbio? A 80% da tua skill é só trabalho de estúdio. Manos não viam um tal divisor de águas faz tempo. Tipo que sou Moisés de bordão na mão que rompeu por entre este mar de gente. Tu pediste duas vezes a minha presença e hoje apareço-te à frente. Ofereço-te a batalha de bandeja mas a tua cabeça vai dentro. Sim! Sim! Mano que tu vem! Banda rao! Bora. Eu hoje não vim batalhar vim dar aula contraditório. Não tens direito à opinião, não és assessor, és assessório. Dizes que estás à frente do teu tempo, mas não entras a tempo no beat ora. Isso é que é contraditório. Isto é o teu tribunal e não tens defesa, é o teu fim. ou seja, ao contrário do princípio do contraditório. Mas se foda leis, porque esta batalha é para quebrar regras como era no tempo antigo. Na primeira batalha de hip-hop, Busy Bee contra Kool Maudí, eu vou-te contar o sucedido. Lição número 1. Foi em 1981, velhote, mais ou menos quando tu tinhas nascido. Em que o conceito das batalhas não era rimar um contra o outro, era rimar e manipular o público no recinto. Mas o Kool Maudí fez rimas direcionadas ao adversário, revolucionando assim o conceito de batalha, trazendo novas estrelas para o planetário. Portanto, a próxima vez que quiseres julgar o estilo de música, lembra-te que inovar é o necessário. Eu não sou trapper, sou artista, buecário, teu rap é precário. Não sou bismal, nem prof, nem mario, mas hoje eu vou-te ensinar o sumário. Ouve bem, ouve bem, ouve bem, ouve bem, ouve bem. Estás em risco, sorrisco, pisas. Nem em universos paralelos tu queres ser perpendicular. Acabas mal, eu corto-te na vertical-horizontal, vertical-horizontal. Vão pensar que és um jogo do galo ou que deixaste cair o subnet e não consegues apanhá-lo. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. E tu vais falar o quê? Tu vais falar o quê? Que eu faço música para burros, quando eu faço o triplo do que tu fazes e o teu... Tu vai... Bora, bora, bora. Que eu faço música para burros, quando eu faço o triplo do que tu fazes e a tua mente quadrada não se enquadra com cubos. Sem views e sem names acreditam na minha skill e só esperam que eu queime. Assim que rebento é 180 na mente, é magia como David Blaine. Faço massagens no teu escalo para até ficares relaxado. Pois faço acupuntura e espete a agulha mais do que devia ter entrado. Tu não tens futuro, tu nem tocas em drenas. Mudas táticas. O hipócrita que tu tens na veia veio com vírus. Eu faço drenagens linfáticas. Só é ex-drenado. Só foda a empatia, para ti o empate tinha uma certa vitória. Porque tu fazes rap para 70 segundos como um Tik Tok. Só que eu curto mais o Instagram. Eu faço rap para a história. Batalhaste com o RLP e por pouco não foi empate. Porque tu complicas demasiado o teu RAP e nenhuma das dicas bate. E dizeres que estás 2-0 na knockout é uma falácia. Porque o teu adversário não apareceu. E eu para encontrar o teu talento cerro mais os olhos com um gajo na Ásia. Essa merda só dá para rir. E eu não culpo os gajos que desistiram de batalhar contigo. Porque com esse bafo a merda eu também estou prestes a desistir. Está fechado? Está fechado, está fechado. Estiveste bem? Bora, bora. Esse foi o que estiveste? Não, não. O primeiro foi o melhor. 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 Ali fora, de longe, de longe. Dá-lhe. Não vale a pena tirar a humildade. Não vale a pena tirar a humildade. Não está em santa batalha num todos. Não, não estou aqui. É verdade, mano. Ganra, mano. Estou contigo. Barra de açúcar, mano. Mano, quem és tu para ser júri por estas bandas? Desculpa essas dicas, roçário profano. Sou tipo a tua chora e por estas gangas. Tu repete os mantras dos pé, tu escambas. Tens a vida por um fio como um filipetti. Mas nada serve caminhar sobre a corda de pernas, bambas. Claro, que para aprendiz de feiticeiro isto vai parecer um banda. Os teus tropas gritam no bem. Tipo as damas que só te deram tampa. Pois para a battle correr-te bem trouxeste também a banda. Mas fogem a mais de sete pés. Te decente o pé humana. Hoje esta liga é para palhaços como o Circushane. E o flap é o seu bispo a pão. Já sei. Se for para ser comido o puro otário vim ao sítio certo. Por se metam filtros ao caralho eu digo o que eu quiser. Filho da puta eu mato em quatro tempos. Sem o Kiki o ceder. Da maneira que eu arrasto o teu cadáver pelo lodo vai parecer que saíste do armário. Como acabas todo rodo. Como já te lascaste com todo o tipo de gajas as tuas barbas tão de molho. E a tua picha é tipo a espada de São Jorge. Até afasta o olho gordo. Sempre atrás do Wain. Vais chupar-lhe a coca até partires a nuca. Continuas a dar graxa à mesma bota com que o tropa pisa uva. Culpares as damas pelo teu desempenho na cama não te minimiza a culpa. Essa pila é tão menor que nem que é porca. Avisse à lupa dou-te o Viagra, dou-te os poppers. Pois o teu hipop é só para pisa murcha. Trago trinta manos à tua porta como fazias com o bar. Limpo a tua dama e a tua cota. Chama-lhe fascina do lar. Assim de sacar da butterfly sou quem destina a lombar. Depois disso sentes burboletas no estômago. Não é amor? Mas há magia no ar. As minhas influências são Nelson Mandela, Kshiovi, Nasty Nasco, Herc. As tuas referências são Alexi Pantera e a Nasty Ness do Twerk. Mano, eu sou da era do disco. De brincar com legs e com baltes. Tu és da era em Cabo é fixe. Jogar com benegues que são quadrados. Sabes lá o que é trabalhar a tempo inteiro e os teus pais sempre lá estão. Ainda cheiras muito a leito, aqui tu não falaste pão. A liga nunca tem dinheiro e culpa-se da organização. Calma, mostro-te mais direitos do que os SPAs te dão. Sim, segundo round. Está feito. Só para dar uma giratória. Para não cansar o braço. Enquanto ele está a tirar a t-shirt. Não, não filmes. Oh yeah! Steve McCann. Bora, bora. Só faltaste lá. Olha aí a máscara. Carrega! Até vou tirar a camisola. Só para veres que eu não tenho truques na manga. Tomas. Isto é só muita fruta. Truques na manga. Já que estou a dar aula vamos fazer umas continhas. Sabes contar até 100? Vamos contar 10 por 10. O teu valor é zero. Mesmo assim o teu nível é só 10. Eu 20. Mostrar que estás com a cabeça na casa dos 30. Ainda nem lá chegaste. 40. Belização que tens. 50% é de tirado. Estás cansado? 60. No colo do pai. 70. Tenho sebentas. Com defeitos teus tocais. Queres antena? 80. Estás desafiado. Desde que estás no ventre a ser criado. Estás destinado a ser racionalmente mais lento. Queriam que melhorasse. Estou quase a 100%. Queriam que melhorasse. Estou quase a 100%. Uma coisa que eu reparei é que lançaste um som chamado Linha da Frente. 32... Diz? Espetáculo. Hum. Estás num som chamado Linha da Frente. 32 mil views, mas 150 likes. E outro chamado Luz Verde. 11 mil views, mas 40 likes. E eu sei que views não é skill, não estou a fazer comparações, mas estas informações fazem-me pensar que ninguém gosta da tua cena ou que tu andaste a comprar visualizações. Mas estou na dúvida. Mas eu estou na dúvida. Se calhar foram os bots que te seguem no Insta que foram todos ver-te. Esquece, esquece isso, esquece isso. Ou então foram aquelas damas famosas que tu segues para bater pinheta porque não consegues te foder. É triste ter-te fingir uma carreira. Como é que o teu flow é mais forçado que o fit do Snoop Dog com o David Carreira? Tu pensas que és fat, mas eu tenho a dieta ideal. Vou-te dar com a minha planta porque de qualquer das formas ficas modo vegetal. Vou-te meter numa rotina saudável. Uma rodinha só está a ver ele lá no meio. Eu queimei o nome dele ou apontei no dead note. Roube-te um cash ou eu curto tirar notas. Get it? Queres apostas contra apostolos? Melhor que muitos tipos C4. Minha escrita é bom bem. Eu aposto-te uns. Quantos trocos cus? Teus tropas levam cus 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 na festa. Não pera. Se calhar tu e os teus tropas levam é cus 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 na festa. Será mal? É bom é cus 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 na festa. E a cada dia que passo eu sei que nasci para ser líder. Subir o nível. Fazer coisas que as pessoas acham impossível. E se eu estou no meu caminho não és tu que vais para a frente. Bico na cara. Adolf Ziegler. E para vocês que me terão a liga a cheirar mal. Eu meto todos a tomar banho. Adolf Hitler. Está fechado. Mas agora só uma dica de freestyle. Sádico. Vais batalhar hoje com o Eddie. Portanto não há desculpas para não haver essa guerra. Portanto quando tiveres colhões diz uma data que eu estou à espera. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Poupa-linha. 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 Mãe está quente. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. É pura as batalhas. Bora contraditório. Mete a maço. Bora, bora. Peraí. Masque. Mete as calças para cima também. Estão a ficar chiquitado? A tua dama é uma rameira que faz das pichas que ela mama queix, destaca há duas semanas mora para os lados de Marrakech, chamam-lhe Maria Supera e derrabo a mané, nota 10, aguenta tanto tempo de joelhos que aposto que trabalha para uma empresa de colocar rodapés, mano eu não vim para fazer vela ou deixo a querida acesa, depois ela suga uma cabeça como uma tarântula que manipula a presa, já que o flop é ele que se põe de gatas e que empina o cu na mesa, da forma como os dois se comem deixaria a capicu a teza, de corpo ela parece a barbi já tem par, mas diz que viu algo a mim depois de os bacardis na sua parte e folha a cona mas eu não tenho alibi, para ter pedalada para essa bitch é preciso ter Cardi G, ainda me convidou para homenagem, mas é mais Cardi B. 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 Pois não acompanhas o andamento, nem com a cena pautada Dá-me saravá, porque a essa expressão estou a ser apantada A tua mãe é sapatona, ela ensinou-me Não é a forma de te vencer, vai ter que ser apatada Isto é o que marca o fim da picada E esta é a marca que vai ficar da pancada Só vês as minhas mãos a roçar na tua cara Hoje vais dançar a lambada Armas tem underground, mas só estás a parvalhar no rap Eu deixo-te abaixo do chão, como se estivesse a trabalhar no metro Só vi-o levantar mais ondas na net Cabláia com o Bef levantar mais ondas Enquanto fico-te a talaia Traz-te mais vinte a tua laia na praia do Meco Ensinado a nunca fiar-me em fakes nem em virgens Num bairro levas porrada enquanto os dreads te restringem Eles não vão fazer nada pois estão longe das origens Amigos para as alturas não os tens, têm vertigens Sabes o que é que isso quer dizer? Para eslamber botas e beijar cruz Se não enxergas a derrota, fecha a porta Mas deixa à luz, antes de rimares comigo, beija à cruz Hoje perdeste aqui três rounds seguidos Como se estivesse tido, hoje deixa à luz Está feito, mas está feito Estamos juntos Grande batalha Clássico Fica para mim Estamos aí, estamos aí, não vamos a lado nenhum Ah não, isso é mal lá Estamos aí, não vamos a lado nenhum Grande batalha Obrigado por tudo Estamos aí, isto é edição Fuck Coronavírus Ainda não decidimos o nome, mas já dei dois Eu gosto do Fuck Coronavírus Zia é contigo, estamos aí, não vamos a lado nenhum Obrigado Obrigado Ele MOMENTAL Se dizem